A mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título, Fuja da aparência do mal. Mensagem que vamos passar para os senhores nessa noite, é uma mensagem forte. Eu vou ler parágrafos aqui nessa noite que pode ser que você nunca ouviu. E pode ser também que ouviu ou que leu, mas também de repente esqueceu. Ele mexe o Senhor, pode ser que ele bate de frente, machuca, mas a verdade é a si mesmo. Conhecereis a verdade? Ninguém veio aqui, eu tenho certeza, mesmo que saiam daqui às vezes um pouco meio triste, assim meio bicudinho assim e tal, mas diz que quando Deus fala conosco, quando o Espírito Santo fala, diz que às vezes nós até se zangamos, mas depois vai refletir, vai dizer assim, puxa vida, o negócio até é certo. E está escrito Senhor, que mensagem que não mexe com o diabo e nem com o pecador, não é mensagem nenhuma. Tá? Porque Santo Apóstolo Paulo escreveu que a mensagem, a mensagem de Deus, a mensagem de Deus, que ela corta, ela vai fundo, ela vasculha, viu? Divide a nossa medula, ela é apta para saber até o que está dentro da sua cabeça, é por isso que muitas pessoas saem daqui e dizem assim, nossa, mas esse pregador, parece que até me entregaram para esse cara, porque não é possível, o negócio, mas o negócio serviu demais, será que o pessoal está sabendo da minha vida? Eu estava pregando em uma igreja, não faz muito tempo, não é aqui na Bahia, Minas Gerais. Pois uma senhora levantou e disse, alguém me entregou para você, seu velho endemoniado! Viu, Senhor? Eu falei, dona, quieta, para que você está se expondo assim? Ninguém está sabendo de nada, não, misericórdia! Estão entendendo, Senhor? Então, querido, quando a mensagem é de Deus, quando é o Espírito Santo, então, às vezes, acontece que bate de frente, e essa mensagem, dessa noite, fuja da aparência do mal, é, ela é bastante forte, mas aguenta a firma aí, os bons baianos têm estômago forte, aguenta! Comida forte! Os mineiros lá, porque, coitadinho, ainda está, ainda, se sobrevivendo com leitezinho de... Mas os baianos, não, os baianos aqui, é, 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 nós somos chamados, para pregar essas mensagens, Senhor, essas mensagens, às vezes, eu quero mudar a mensagem, quantas das vezes, porque nós também temos mensagens, cristocêntricas, nós temos mensagem, bem macia, bem gostosinha, de se ouvir, mas depois Deus disse assim, não é para pregar essa mensagem que eu te chamei, você tem que pregar as mensagens que possam despertar meus filhos, aí eu mudo e pego as mensagens que é para nos despertar, eu vou ler um capítulo aqui, começando aqui com o capítulo da Santa Bíblia, não vou vos dar o capítulo agora, porque eu quero que o senhor se escuta bem aqui, eu sei que alguns, vai recordar, na medida que eu começar a ler, ah, eu já sei, vai correr lá, faz muito bem, mas eu não vou dizer o capítulo, mas eu vou falar o capítulo, para ficar sossegado, é porque aqui tem os detalhes, a pessoa que traduziu, foi muito iluminada, e deixou os detalhes aqui, que não tem aí na sua Bíblia, eu quero que os senhores prestem atenção neles, o tema da mensagem desta noite, conforme já foi anunciado, ela está em 1º aos textos, lá nos centros, capítulo 5, 22, tem uma versão que diz, abstende-vos, de toda forma do mal, a minha, como é bastante moderna, ela diz, fuja, da aparência do mal, antes, porém, quero dizer mais uma coisinha, desde que eu, entendo por gente, nesta vida, que eu ouvia falar, que a Bahia, terra, terra da capoeira, terra da capoeira, terra do candomblé, terra herada, do piemba, terra do kung fu, pessoal incrédulo, oh queridos, que belo engano, pode até que já foi, vim conferir isso aqui senhor, quero lhe dizer de todo o meu coração, Bahia é terra dos adventistas do sétimo dia, terra dos evangélicos, de todas as denominações, está cheio, oh queridinho, cheio, gente, aqui é lindo, eu fiz semana de orações, nas roças, daquele, gavião um, gavião dois, um tal de Ciselândia, riacho da onça, Itatiaia, Quixabeira, São José do Jacuípe, queridinho, lugarzinho, uma tirinha de cidade, cinco mil habitantes, não, Ciselândia senhor, tem quatrocentas famílias só, quatrocentas casas só, tem uma igreja, com cento e quarenta e quatro membros, igreja de vento e sétimo dia, Itatiaia, cinco mil membros, cinco mil habitantes lá, três igrejas senhor, querido, nós tivemos as madrugadas lá, duzentos e cinquenta e quatro pessoas, o primeiro seão disse, o José de Maia, o baiano abençoado de Deus, eu disse, o irmão Martins, aqui está todos os membros dessa igreja, todos os do culto divino, duzentos e cinquenta e quatro, eu contei agora nessa madrugada, mas esse demônio senhor, nojento, imundo, eu odeio ele senhor, ele mudou a tática senhor, ele perdeu nessa, ele perdeu, ele perdeu, ele está perdido, mas como ele não desiste senhor, ele mudou a estratégia dele, a tática dele, ele mudou, ele mudou, ele tem se valido assim, está se valendo, porque os bons, senhor eu conheço alguns estados, aí pregando a palavra de Deus, a minha, não subestimando o meu estado, a minha Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, lá o Rio de Janeiro, esses cantos aí, queridos, estou dizendo de coração, porque é feio, hipocrisia, não vai bem para um homem, nunca havia encontrado, tantas pessoas senhor, amorosas, pessoas, carinhosas, carismáticas, hospitaleiras, como os bons baianos senhor, mas o demônio tem se valido senhor, se aproveitado, devido a essa amabilidade, esse carinho, esses abraços, beijinhos, às vezes, beijinhos nas mãos, beijinhos na testa, no rosto, e muitos tem interpretado mal, isso aí, e tem feito besteira, mas também, ainda não tinha visto senhor, e, perdoa-me senhor, como vou expressar, com dor no coração, não tinha visto assim, tantas baixas, perdoa-me senhor, como vou expressar, com dor no coração, não tinha visto assim, tantas baixas, nos livros da igreja, tantas lágrimas, dos nossos obreiros, de nossos pastores, de nossos anciãos, chorando senhor, de ver tantas baixas, de ver tantas quedas, como também aqui, nas mediações, aqui no estado, porque, as pessoas estão entendendo, às vezes, mal, entendendo errado senhor, este amor, esse carinho, esses apertos de mão, esses abraços, estão entendendo errado, esse satanás, nojento, imundo, eu odeio, esse descarado, infeliz, então, ele tem se aproveitado senhor, e tem judiado, com a igreja, há uma certa, liberalidade, uma certa, licenciosidade, e está escrito, que a licenciosidade, está sendo o pecado, primordial, desse século, os descuidos senhor, os descuidos, as pessoas, não tem se cuidado, não tem se mantido, uma reserva senhor, não estou pregando, aqui nesta noite, para ninguém, ter raiva de ninguém, ficar de mal, de ninguém, ficar bicudo, com ninguém, não, podemos continuar alegres, felizes, amorosos, amáveis, até a selva do senhor, ela escreveu, no livro chamado, o serviço cristão, que se houvesse, mais amabilidade, se houvesse, mais amor, se houvesse, mais hospitalidade, no lugar, de uma conversão, haveria cem, no lugar, de uma, teria cem, continue felizes, alegres, amorosos, mas, sempre observando, as fronteiras, com muito cuidado, cuidado, fiquem esperto, abre os olhos, sem nome de Jesus, é sobre isso senhor, que nós vamos falar, nesta noite, eu estou tão entusiasmado, eu estou até achando, que o papai do céu, vai operar um milagre, aqui nesta noite, nós, estamos vendo pessoas, saindo, saindo, não sei para que sair, não sei porque isso, acho que isso até, não é normal, para que ficar saindo, está tão gostoso, vamos se aguentar aqui, nome de Jesus, tem aí fora, uma igreja, tem aí fora, uma igreja, aí fora, e olha, tanto de cabecinhas, que eu estou vendo ali, entendeu, a tendência, é haver de descuidar, distrair, escuta senhor, em nome de Jesus, acompanhe os detalhezinhos, aqui nessa bíblia, bíblia viva, eita, essa bíblia tem anos, viu, olha para cá, certo dia, eu estava observando, da janela do meu palácio, e eu vi um rapaz, sem juízo, sem a menor noção, do que é certo, e do que é errado, querido, que coisa triste, alguém que não tem noção, do que é certo, e do que é errado, que tristeza gente, lá em Isaías, capítulo 5, versinho 20, na sua bíblia, diz assim, ai, e na minha diz, coitado, coitado daquele, que não faz diferença, do santo e do profano, coitado daquele, que chama o certo de errado, é errado de certo, coitado daquele, que chama o doce de amargo, e o amargo de doce, coitado daquele, coitado, que coisa triste, você não tem discernimento, coisa triste, é ter o desconfiômetro quebrado, você tem que ter o desconfiômetro, bem ligadão senhor, você tem que saber, onde é que tu pisa nele, você tem que saber, com quem que você sorri, com quem que você aperta a mão, com quem que você abraça, você tem que saber, o que que você fala, você tem que, peraí, não pode ter o desconfiômetro quebrado, você tem que estar ligado, discernir, discernir, as mulheres casadas, as esposas, as moças solteiras, tem que discernir, ter luz, e aqui, o sábio, o salomão, ele olhando, da janela do seu palácio, ele estava vendo, um jovem, sem juízo, sem a menor noção, do que é certo, do que é errado, e diz que ele estava, ainda e vindo, junto da casa, de uma prostituta, ao anoitecer, durante a noite, presta atenção, nesse detalhe, junto da casa, de quem? guarda esse detalhe, prostituta, e repete, a prostituta, saiu para encontrar com ele, ela é bem ousada, guarda esse detalhe, ela é bem ousada, com muita malícia, ela procura perturbar o rapaz, com as suas roupas provocantes, roupas provocantes, guarda isso, roupas provocantes, socorro, roupas provocantes, roupas, eita, está cheia de roupas provocantes, viu senhor, roupas provocantes, nossa, para que roupas provocantes, olha que palavrinha doída, quem é que estava usando aqui, roupas provocantes? Rapaz, rapaz, vira aqui senhor, roupas provocantes, roupas indecentes, queridos, queridos, testemunhos seletos, volume 2, página 201, lá disse, que muitas das vezes, Deus tem afastado o rosto, daqueles que se acham reunidos, para o culto, por causa das roupas provocantes, dos trajes, indecente, das roupas proibidas, ele tem se afastado, o rosto do senhor, tem ido embora, muitas vezes, viu que coisa pesada senhor, eu não disse para os senhores, que, os parágrafos doídos, eu disse, testemunhos seletos, qual o volume? E a página? Sabe o que? de se os bereanos, foram considerados, nobres, nobres, por quê? Porque eles estavam muito atentos, ao que Paulo dizia, e eles anotavam tudo, e conferiam, para ver se de fato, as coisas eram mesmo assim, vocês tem que ver, se de fato, esse velho, está citando alguma coisa, porque vocês, não escrevem nada, não anotam nada, não guardam nada, e daí? roupas provocantes, e essas roupas provocantes senhor, às vezes elas, elas aparecem aqui no lugar santo, nossa, e às vezes elas vêm até no lugar santíssimo, no livro de êxito, capítulo 20, o versinho 26, lá disse Deus assim, não faça, escadas, para subir no meu altar, para que ninguém mostre a sua nudez, em uma posição indecente, rapaz, agora eu não sei que nudez, aquele povo mostrava naquela ocasião, eu não sei que nudez, por que que os roupão rastando lá embaixo, os homens ainda usavam uma cirola, que vinha até aqui, marrava aqui pelas canelas fora, eu não sei, mas Deus disse, cuidado, cuidado com as nossas posições indecente, rapaz, esse Deus é o mesmo gente, é ontem, é hoje, é para sempre, meu pai, e como é que nós descuidamos desse jeito, nesses últimos dias, das nossas vidas, roupa transparente, senhor, provocante, você não tem como olhar para a pessoa, meu pai, viu, aqueles decote, aqueles decote doido, parecem que tudo vai pular para fora, chamando a atenção de meio mundo, senhores, queridos, diretores dessa igreja, em nome de Jesus, olha para cá, senhores, diretores dessa igreja, anciãos dessa igreja, organizador de plataforma, dessa igreja, toma cuidado, pelo menos, zela aqui, desse, aqui chama santo, e aqui chama santos dos santos, zela pelo menos, neste particular, pelo amor de Jesus Cristo, porque senão, Deus vai pedir conta de você, amigo, cuidado, você é o vigia dessa igreja, você é o atalaia, que a Bíblia diz, que os primeiros, que vão tombar, quando a carnificina começar, serão os anciãos, serão os atalaia, os vigios, mais velhos da casa, Ezequiel 9, cuidado, você é o vigia dessa igreja, você é o atalaia aqui, a Bíblia diz, que os primeiros, que vão tombar, quando a carnificina começar, serão os anciãos, serão os atalaia, os vigios, mais velhos da casa, Ezequiel 9, versinho 6, olha para cá, senhores, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, ela era de um tipo, muito vulgar, e atrevido, guarda esse detalhe, atrevido, uma mulher, que nunca seus pés, para em casa, uma hora está na praça, outra hora está nas ruas, sempre procura de gente, para poder desviá-los, ela aproximou do rapaz, beijou ele, muito cinicamente, e depois ela disse, eu preparei, meu magnífico jantar, com a carne da oferta, que eu fiz no templo, eu queria que vocês prestassem atenção, nesse detalhe, prostitutas, naqueles dias, senhor, elas não chegavam, nem na porta do templo, e aqui a mulher, disse, que tinha acabado, de oferecer um sacrifício, no templo, tinha sobrado carne, ela tinha trazido, para casa, que era o costume, de quem oferecia, o seu sacrifício, e ela tinha feito, um belo churrasco, e agora ela disse, que tinha saído, atrás do rapaz, e de repente, ela apareceu, e lá apareceu, do nada, que milagre, não é? Apareceu, que coisa, senhor, você viu aqui, que detalhe forte, prostitutas, as prostitutas, eram observadas, senhor, anotadas, coitadas delas, para chegar ao menos, na porta do templo, era pedrejada, era arrastada, mas aqui então, a mulher era prostituta, porque ela tinha acabado, de oferecer um sacrifício, lá no templo, e agora tinha feito, churrasco, do resto da carne, e estava procurando alguém, e encontrou, esse rapaz, sem juízo, eu vim procurar você, e de repente, você apareceu, olha a oferta, olha a oferta, olha para cá, senhor, eu estou vendo, muita gente, despercebida, senhor, eu estou um pouco, preocupada, eita, se eu pudesse, deixar você bem atento, senhor, para você não perder, seu tempo, minha cama, está coberta, de lindos, de lindos lençóis, de linho colorido, importados, do Egito, meu quarto, está perfumado, com mirra, aloés e canela, vamos nos embriagar, de amor, até o dia amanhecer, meu marido, não está em casa, olha, tem marido, viu esses detalhes, senhor, eu queria que vocês, observassem esses detalhes, viu rapazes, viu rapazes, viu moças, rapaz sem juízo, não é só rapaz não, não é só garoto, sem juízo não, o que tem, o que tem de velho, sem juízo, viu queridinhos, o que tem de cansa, sem juízo, só sabe o que, que dizem, Levítico, 16, 19, 32, lá diz assim, diante das cansa, te levantarás, honra, a face do velho, honra, a face do velho, honra, a face do velho, e 16, 31 de provérbios, diz assim, só, quando ela se encontra, nos caminhos do senhor, no caminho da justiça, eu gosto desses dois exercícios, quando faço assim, um, um tercâmbito, os dois assim senhor, Levítico, 19, 32, diz assim, diante das cansa, ou seja, diante dos cabelos brancos, tu levantarás, e respeita, a face do velho, lá em provérbios, diz assim, mas só quando esses velhos, só quando esses cabelos brancos, encontra-se, no caminho da justiça, porque se não estiver no caminho da justiça senhor, se não estiver no caminho da justiça amigo, olha, não tem como reverenciar eles, eles é porcas, é boca porca, eles é nojento, não tem como, não tem como, ninguém lidar com eles, não tem como uma moça, querida, a coisa que eu tenho mais medo nessa vida, é de ser um velho senhor, um velho abusado, um velho, meu Deus do céu, sempre orei senhor, pedindo a Deus, para que eu possa ser um velho honrado, um velho que eu possa gozar, da confiança, das minhas filhas, das minhas netas, porque tem cabelos brancos por aí senhor, que uma moça não pode passar perto dele, uma criança não pode ir na casa dele, eu estou mentindo senhor, mas dói um pouco talvez, mas não está doendo ninguém aqui, porque, ou seja, não tem quadrado nisso, Deus permite, em nome de Jesus Cristo, amém? meu querido, olha para cá senhor, em nome de Jesus, o velho merece todo o respeito, quando ele se encontra, no caminho da justiça, provérbio 16, 31, provérbio 16, 31 senhor, olha para cá, olha para cá, em nome de Jesus, não distraia não senhor, olha para cá, olha para cá, quem sabe nós fazemos hoje, uma mini vigília, não é? não, não, brincadeira, a gente queria até levantar para ir embora, não, não estou brincando, meu marido, o meu marido não está em casa, e pela quantidade de dinheiro que ele levou, ele vai ficar muitos dias fora de casa, nossa gente, que perigo, nossa que coisa perigosa, mas tem gente sem juízo senhor, sem a menor noção do que é certo e do que é errado, assim, ela enganou o rapaz, com as suas palavras doces e mentirosas, e ele acompanhou a moça, a moça, acompanhou a moça, assim como um boi, caminha para o matador, assim como uma coxa, que caminha para o matador, e fica esperando apenas a pena, a morte, quando o caçador atirar nela, como um pássaro, que entra no assalpão, sem saber, que nunca vai sair dali, eita, eu quando leio isso aqui senhor, me dá um frio no espinhaço, eu fico suando frio querido, mas se vocês, vocês nem imaginam querido, mas se tem um homem, que morre de medo senhor, de uma situação dessa aqui, sou eu senhor, pensa no medroso, mulher dos outros senhor, nosso Deus, amigo você mexe com o que você quiser, nessa vida, mas não mexe com família de ninguém não, não mexe a cara com esposa de ninguém não, porque o negócio é perigoso demais, santo Deus, a Bíblia diz o senhor, que aqueles que beram senhor, mulher alheia, diz que não fica sem castigo, se o castigo não vim de Deus, vai do marido, de qualquer jeito, o negócio vai cair na cabeça dele, não tem jeito não, e olha aqui, e não subestima marido de ninguém, o homem pode ser, o meu pai dizia assim, um velho cigano, ele dizia assim, meu filho, olha aqui, o marido pode ser doentinho, tuberculosinho, pode ser anêmicozinho, madrilhinho, amarilhinho, fraquinho, mas não vieram a mulher dele, porque se não, meu filho, olha, entra um capeta nesse sujeito, e ele vira um leão, ele vira um dragão, ele vira um bicho de sete cabeças, e ele caça você, e faz de você uma salada, rapaz, eu criei trauma desse negócio, eu não sei, talvez seja juízo, que Deus me deu, porque eu acho que esse medo é juízo, pode ser que seja juízo, mas eu sou um homem alegre senhor, sou alegre, cumprimento todo mundo, às vezes até, sorri, mas muito esperto, observando sempre a fronteira, com muito recato, mas sou amigo de todos, eu tenho um amizade nessa Bahia aqui senhor, que eu alcancei aqui nesses dois anos, que olha lá, graças a Deus, é mulher casada, é moça solteira, é garotinhas, é mocinha, e tal, e bom martinho, homem de Deus, tem umas que vai até mais longe, profeta de Deus, e tem outras que me enchem a bola, e me chamam até de pastor, e eu fico todo cheio, mas com muito cuidado senhor, sempre observando, o marido está por perto, o papai está por perto, irmão está olhando, o meu pastor, talvez me observando, alguém, irmãozinho de igreja, está me olhando, sempre precarito, esperto, hoje era quatro horas da manhã, eu estava descendo a rua de Itabuna, para fazer uma visita, para fazer um culto, às seis horas da manhã, as pessoas, eu descuidei, botaram o carro na frente do carro, onde eu estou hospedado, como é que eu vou chamar a gente de madrugada, e eu falei, mas outra até, e eu vou, e rasguei a pele, lá para o Califórnia, depois de madrugada, no escuro, e gente encontrando comigo, irmão Matias, eu te reconheci cara, essa não sobe de mim não, eu falei, mas gente, mais uma hora dessa, a gente está me achando aqui, Itabuna, está falando meu nome, está gritando pelo meu nome, o negócio é sério senhor, você tem que vigiar, o tarde vigiar, você nunca entende isso, você já pensou, você pensa assim, mas agora é quatro da madrugada, no escuridão desse, não tem problema, ninguém pode descuidar à vontade, olha a pergunta de onde você, viu, agora senhor, não leia não, por você não, não fugir do raciocínio aqui, eu estou lendo provérbio 7, provérbio 7, mas só, só dobra a pagina assim, e deixa assim, você lê em casa, porque você precisa acompanhar aqui, o raciocínio, eu quero que você, acompanha comigo, aqui diz que é uma mulher o que? Prostituta, é o que mais? Provocante, o que mais? Atrevida, o que mais? Ousada, mentirosa, e aquelas que os pés não param em casa, pés não param em casa, uma hora está em casa, outra hora está na praça, tem um que consegue equilibrar a lata de água na cabeça, duas, três horas, equilibrando o negócio assim, e fica ali batendo papo da notícia da cidade toda, fofoca o dia todo, eu não sei como é que aguenta uma lata dessa na cabeça, duas, três horas, equilibrada assim, eu não sei, é uma lambarista que fala, agora isso eu quero que vocês procurem assim, volta a página assim, provérbio 6, versinho, 27, será possível, alguém abraçar brasas acessas, sem queimar o peito, está fazendo a pergunta, aí na versão dos senhores diz, será que alguém pode tomar brasas, não sei, sem se queimar, não é mais ou menos assim, mais ou menos assim, mas na minha aqui, como é bem moderna, será possível, alguém, será possível, alguém abraçar, brasas acesas, sem queimar o peito, verso 28, será possível, alguém andar sobre brasas acesas, sem se queimar os pés, verso 29, da mesma maneira, é impossível, alguém ficar com a esposa, de um outro homem, sem ser castigado, pelo seu pecado, eu sou apaixonado, com o versinho de Jó, capítulo 31, versinho 1, Senhor, aqui na minha Bíblia diz assim, eu fiz um pacto, com Deus, jamais fixarei meus olhos, numa troncela, numa virgem de Israel, é lindo esse verso, Senhor, é lindo, fiz um pacto, na outra versão, disse, eu fiz um concerto, com os meus olhos, como eu poderia fixá-la, Jesus, cá na frente, Senhor, ele disse, aquele que olhar, para uma mulher, com intenção impura, no seu coração, já pecou, já adulterou com ela, e a serva do Senhor, vai mais fundo ainda, disse, o que evitou a adulteria, é a falta de oportunidade, nosso Pai, isso está, que eu acabei de mencionar, Lara de Ventista, página 328, e o título do capítulo, é normas de moral, diz que o que impediu, diz que não tem problema, olhar para uma moça, olhar para uma mulher, os nossos olhos, ele corre, ele anda, você olha, mas diz que o perigo é demorar, o perigo é demorar, aquela pessoa passa, e alguém fica, acompanhando, nossa, e fica, ô tolice, ô falta de luz, falta de discernimento, e quantos problemas, Senhor, quantas confusões, quantas brigas, quantas reparações, por causa dessas tolices, desculpícies, diz que o castigo vem, Senhor, o castigo vem de Deus, e vem também do marido, diz que o homem, não fica impune, Senhor, aquele que toma a mulher do outro, aquele que bela a família do outro, não fica impune, ele recebe o castigo, agora entendo o que diz, o santo apóstolo Paulo, abstentem-vos, da aparência, agora imagina do mal, fuja do mal, Senhor, pede a Deus luz, pede a Deus discernimento, agora já meditei com os senhores, alguns versinhos da palavra, eu não posso deixar, de não meditar aqui também, alguma coisa, olha para cá, Senhor, em nome de Jesus, senhores, por favor, por favor, Senhor, tem, tem celular tocando aqui dentro, isso não pode acontecer, desliga isso, em nome de Jesus, tudo bem, você está perdoado, se esqueceu, distraiu, mas desliga isso, por favor, Satanás, bem conhece, o material, com que ele tem que lidar, no coração, do homem, ele sabe, porque ele tem estudado, com diabólica intensidade, durante milhares de anos, quais são os pontos, mais fáceis, que pode ser assaltado, no caráter de cada um, é para você nunca esquecer, Senhor, Lera Adventista, página 326, aqui diz que Satanás, tem seis mil anos, seis mil anos, milhares de anos, Senhor, estudando, querido, dessa matéria, estudando, esse bichinho do Jacob, estudando, essa fraqueza, esse ser humano, seis mil anos, estudando, com uma intensidade, diabólica, para ver, qual é o ponto, mais fraco, seu, para ele poder, atacar você, vigia, seu ponto fraco, amigo, você não precisa nem, falar, qual é, seu ponto fraco, o diabo, sabe tudo, porque ele tem, uma ficha, completa sua, ele sabe tudo, qual é, o seu ponto fraco, ele sabe tudo, qual é, o seu ponto fraco, é barro de ouro, é barro de língua, é barro de saia, diz que são, as três barras, mais perigosas, do mundo, barra de ouro, barro de língua, e barro de saia, quando você não cai numa, você cai noutra, quando não cai numa, você cai noutra, e satanás, sabe qual é, o ponto mais fraco, aonde ele pode, assaltar você, se o seu ponto fraco, é língua, é barra de língua, vigia, ora, jejuma, pede essa igreja, para orar por você, vence isso, em nome de Jesus, agora a gente entende, que muitos dizem assim, rapaz, eu não aguento uma, eu não aguento uma barra de saia, é meu fraco, sabe-se nem de falar não, ele já sabe, ele conhece, ele tem a ficha do seu avô, tataravô, bisavô, do seu pai, da sua mãe, ele tem tudo, ele tem uma ficha completa, ele sabe, aonde é que ela aperta em você, e que você cai, e que você tomba, irmão White, o Senhor escreveu, que nós temos que vigiar, Senhor, agora eu entendo, o que disse Jesus, orar e vigiar, porque na verdade, o espírito é forte, sim, mas a carne, a carne é fraca, queridos, nesses últimos dias, ele estará utilizando o máximo as suas faculdades, a fim de enredar almas, e apanhar o povo de Deus nos seus pontos mais fracos, diz que ele está se esforçando o máximo, ainda mais agora ele sabendo que nós estamos caminhando para o fim, ele sabe que nós estamos já a um passo da canaã celestial, Senhor, ele sabe, agora eu vejo tanta queda, a serva do Senhor escreveu, que o solo está juncado desses caracteres, Senhor, é queda demais, é tombo demais, Senhor, é doidura demais, é besteira demais, Senhor, temos que vigiar, Senhor, e vigiar mesmo com força, e não é só vigiar não, vigiar e orar, e não é só orar não, orar e vigiar, porque se você orar e não vigiar, não vai resolver nada, se vigiar também e não orar, também não vai resolver nada, os dois tem que estar associados, orar e vigiar, a licenciosidade é o pecado especial deste século, a licenciosidade, tem licenciosidade demais, tem descuido demais, Senhor, tem muito descuido, tem muita liberdade, tem muito tititiz a sós, homem casados, com moça solteira, ou mesmo homens casados, com mulheres casadas, e está de papo, papiando, está atrás das igrejas, está naquela intimidade, aquela licenciosidade, tem muito aperto de mão, muito abraço, tem muito beijinho, e com isso, querido, Satanás, está trabalhando, desgraçadamente, acabando com essa igreja, Senhor, acabando com o povo de Deus, separações, rapaz, está havendo tantas separações, casamentos, não está durando nada, Senhor, nada, aqui na página 56, eu tinha feito menção ontem, eu gostaria de ler, porque isso aqui, é tão forte, olha aqui, os anjos de Satanás, estão vigiando, aqueles que passam, grande parte da noite, namorando, espírito de profecia, Senhor, eu creio, piamente, eu creio, eu estou passando para vocês, o que eu creio, se seus olhos pudessem abrir, ah, se seus olhos pudessem abrir, eles veriam o anjo dos céus, fazendo um relatório, de todas as suas palavras, e de todos os atos, o bom nome da honra, tem sido sacrificado, sobre o acesso das paixões, e os casamentos dessas pessoas, não pode ter aprovação de Deus, nosso pai, eu li isso aqui, a vida toda, para minhas filhas, Senhor, eu tenho sete filhos, e aqui diz, Senhor, que esses, que esses namoros, até altas horas da noite, até as madrugadas, viu querido, diz que esses casamentos, não tem aprovação, do eterno, não é pesado Senhor, Eta mocinha, minhas filhas, eu sei se o meu, quanto que esse velho aqui, estima vocês, como que eu desejo, que minhas filhas, façam bons namoros, bons noivados, bons casamentos, casamentos duradouros, quantas lágrimas, quantos livros desses, eu acabei com eles, acabou Senhor, acabaram, ia lá, comprava outro, comprava outro, lendo, 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 lendo Senhor, para essas moças, para essas moças, porque eu sabia, que se Deus não aprovasse, o casamento delas, não dava em nada Senhor, porque quem mandou escrever, isso aqui é ajuizado, tem juízo, não erra, não erra, viu mocinhas, procura crer nisso, em nome de Jesus Cristo, viu rapazes, você que está levando a sério, o seu noivado, o seu namoro, o seu casamento, você que pensa em casar, viu, você que pensa em constituir uma família, ser abençoado, viu, viu, se porventura, alguém tem descuidado disso aqui, para, a partir de hoje, em nome de Jesus, peça perdão a Deus, Deus perdoará você, olha cá Senhor, e não tem segurança, para homem nenhum, nem jovem, nem velho, viu, o que ele diz, Satanás, não perdoa ninguém, ele corta a rede, aqui diz que não tem segurança, nem para jovem, nem para velho, a menos que esses velhos, esses jovens, estejam intimamente ligados, com Jesus Cristo, com o nosso Deus, segurado assim, sem frouxar as mãos, se não tanto tombo jovem, como tombo velho, e o diabo está de olho nos velhos, sabe porquê? Porque os velhos senhores, é os que ainda estão sustentando essa igreja, os anciãos, os antigos, os carros-chefes, as máquinas, os que arrastam os vagões, porque o diabo sabe, que se ele tombar esses velhos, esses pregadores, esses ministros, esses obreiros, viu querido, se tombar eles, ele está com a vitória na mão, Senhor, ele ganha a vitória, quantos querido, já viveu anos nessa igreja, anos a fios, 30 anos, 40 anos, e hoje está do lado, embaixo do caminho, Senhor, cortado da igreja, disciplinado, não volta mais para a igreja, não tem vergonha, aquelas pessoas, coitado, de bom caráter, mas descuidou, distraiu, tombou, e não volta mais, e está perdido, porque ele não volta, ele não reconcilia, ele não rebatiza, largou a família, largou a velhinha, tadinha, viu, a vez, criou a família toda, criou os filhos, agora tem netos, e está aí perdido, deu a vida por essa igreja, isso aqui, Senhor, senhores, pensam quando eu prego, isso aqui, Senhor, isso aqui volta em mim, Senhor, de uma tal maneira, isso aqui acaba comigo, que medo de perder, o que já tem ganho, com tanto sacrifício, Senhor, e aqui diz que não tem segurança, nem para velhos, e nem para jovens, a única segurança, é orar e vigiar, e agarrar nas mãos, do eterno, e não frouxar, não, e não ceder, não bambiar, segurar firme, há muito tempo, tem sido a minha intenção, falar com as minhas irmãs, e dizer para elas, que pelo que o Senhor Deus, tem servido a me mostrar, de tempos a tempo, há uma grande falta, entre elas, elas não cuidam, de evitar toda a aparência, do mal, viu irmãs, fica espertas, tá, você casada, ou você solteira, abre os seus olhos, elas não são recatadas, nos seus comportamentos, como convém a mulheres, que professam a piedade, as suas palavras, não são selecionadas, bem escolhidas, como deve ser a mulher, que recebeu a graça de Deus, elas mostram, muito familiar, com seus irmãos, demora muito, junto deles, chega muito, a eles, e parece gostar, da sociedade, deles, e sentem, muito altamente, honrada, na companhia, deles, pesado, viu mulheres, reconheça, seu lugar, fica na sua, em nome de Jesus, especialmente, eu sei que tem, seu maridinho, tem seu esposinho, fica juntinho, dele, você pode, você pode, você pode, quem você quiser, eu não estou, dizendo aqui, para, essa igreja, ficar, bicudo uns com outros, não, continua amáveis, continua amigos, mas esperto, observando a fronteira, sabendo onde é que pisa, cuidado com o terreno, encantado do diabo, o diabo está de olho em você, doidinho para pegar você, está repreendido, não é irmão? está repreendido, em nome de Jesus, segundo a luz, que me foi dada, as nossas irmãs, devem perseguir, um caminho mais diferente, devem ser mais reservadas, manifestar, menos, ousadia, o que que diz lá, Senhor, em provérbios, que elas são, ousadas, atrevidas, e provocantes, ousadas, petulantes, diz que elas, encorajam-se, o pudor, e a modéstia, tanto irmãos, como irmãs, admitem, muito demasiadamente, conversas joviais, quando está na companhia, uns dos outros, mulheres que professam, piedade, tolera muito, gracejos, e muito anedotas, e muito riso, e isso ofende, o Espírito Santo de Deus, ofende, viu queridos, muitos gracejos, tem muita gente, muita, muito cheia de anedotas, contador de parola, tem gente que não pode ver uma mulher, sabe, eu estou falando de gente nossa, quando ele vê mulher, que ele vê moça, ele fica todo assanhado, ele conta história, ele conta piada, ele bate a mão, ele dá beijinho na cara, ele puxa o cabelo, viu, ele, ele lisa, rapaz, aqui diz que essas pessoas, diz que Deus a retira deles, o Espírito Santo, Deus a retira deles, a retira, e eu estou lento, o Senhor, não fui eu que escrevi nisso, aliás, até uma mulher que escreveu, e quando ela escreveu, eu disse que ela era jovem, se nós botarmos isso aqui em prática, Senhor, e o meu amado pastor Oswaldo, como será abençoada a nossa igreja, não terá mais baixa nos livros, de registro desta igreja, não terá mais disciplina, cortes na igreja, teremos igrejas lotadas, como está aqui essa semana, ontem, hoje, ontem, de ontem, nós teremos aqui todos os dias, porque o Espírito de Deus está conosco, eu fico penalizada, quando eu vejo homens sendo louvados, e lisonjeados, e adulados, Deus me revelou, de que alguns que recebem essas atenções, não são dignos de tomar nos lábios, o nome de Jesus Cristo, eu acho isso aqui forte demais, Senhor, diz que quando alguém gosta de ser lisonjeado, adulados, paparicados, diz que essas pessoas, não podem tomar o nome de Jesus na boca, nos lábios, minhas irmãs, não lisonjeéis, e nem aduleis, pobres homens, falíveis, sujeitos ao erro, seja jovens ou velhos, casados ou solteiros, não conheceis as suas fraquezas, irmãs, porque vós não sabeis, que essas mesmas atenções, esses mesmos louvores, essas mesmas bajulações, poderá ser a sua desgraça amanhã, eita, falei para os senhores, que são parágrafos pesadíssimos, cuidado com essas bajulações, você não conhece homem, homem é perigoso, você não conhece o bicho homem, disse Jesus, que do coração do homem, sai tudo quanto é miséria, você pode ver a aparência, mas você não vê o que está dentro da cabeça, você não sabe quem é que você está elogiando, adulando, abajulando, ou você não sabe quem, essa pessoa pode estar fazendo plano contra você, e quando é amanhã, você está na lama, e quantos já foi para a lama, senhor, quantos já foi para a lama, por causa desses descuidos, miseráveis, infeliz, aos homens casados, eu sou instruída a dizer, agora homem, segura aí no banco, você não cai, segura, aos homens casados, eu sou instruída a dizer, é a vossa esposinha, é a mãe dos seus filhos, é que deveis vosso respeito e afeição, a vossas atenções devem ser dispensada para eles, vossos pensamentos devem demorar sim, planos para a felicidade deles, quem merece a sua atenção, meu querido homem casado, é a sua esposinha, é a patroinha, a mãe dos seus filhinhos, com ela não tem nenhuma aparência do mal, você pode abraçá-lo, pode beijá-la, pode sair abraçado pela chuva, agarrado no outro aí, viu, alegre, ó, é a sua esposa, e é você esposinha, é o seu marido, é que você tem que estar junto dele, beirando ele, beijando ele, abraçando ele, agora escuta isso aqui, os beijinhos nas faces, nos lugares impróprios, devem nos levar a repelir com indignação, indignação, o emissário de satanás, especialmente se partir de alguém, que tem posição elevada, no trato com as coisas sagradas, os seus pecados, é dez vezes maior, o seu pecado, é dez vezes maior, a esses beijinhos, Senhor, a misericórdia, esses beijinhos, e começa beijando a mão, e daí a pouco está beijando o rostinho, aqui não está falando de óculos santos, não, Senhor, essa igreja ainda vai ter, ainda vai voltar, ainda o óculos santos, vocês sabiam? Está escrito? a serva do Senhor viu, os salvos, lavando os pés uns dos outros, e saudando com óculos santos, está no livro chamado, Primeiros Escritos, página 60, entendeu queridinho? Ela viu os salvos, isso ainda vai voltar, Senhor, o Espírito de Deus, cairá sobre essa igreja, haverá honestidade, sinceridade, a hipocrisia, será banido, os cometedores, escândalo, vai desaparecer, Senhor, e vai ficar um grupo especial, Senhor, e o óculos santo, vai aparecer de novo, porque está escrito, e assim será, Salmo 66, 18, está escrito, Senhor, se não tiveram a realidade no nosso coração, o Senhor não nos ouvirá, Salmo 5, versinho 4, nessa Bíblia viva, é, nem se onde está a minha Bíblia, mas, está aqui, Salmo 5, versinho 4, lá está escrito, que Deus não atulera o pecado, por menor que seja, e Romano 2, 24, diz que o bom nome de Deus, tem sido desonrado, blasfemado, por causa de vós, porque cada vez que acontece, uma miséria dessa, Senhor, nas nossas igrejas, cada vez que dá um tombo, e cada vez que alguém, causa esse escândalo, que tristeza, Senhor, como o mundo, cai em cima, os jornais, caem em cima, e a vizinhança, cai em cima, e o bom nome de Deus, vai para a lama, por causa de vós, quando a mulher, conta para outro homem, as suas dificuldades, de família, e quando ela, fala do marido, ela está transgredindo, os seus votos matrimoniais, ela está desonrando o esposo, e está derrubando um muro, para, que é erguido, em volta, para preservar a santidade, da ligação matrimonial, e ela está abrindo a porta, de par em par, e convidando Satanás, para entrar, e exatamente, diz que esse maldito quer, querida esposa, fuja disso, em nome de Jesus, não reclama, de seu marido, não fala dele, com ninguém, não queixa dele, você maridinho, não fica aí contando, o que se passa aí, com a sua família, nas quebradas da noite, tem uns coitadinhos, oh que belo engano, oh que tonice, a rua, tudo sabe, da vida íntima deles, dos tolos, viu, agora eu entendo, senhor, porque que a selva do senhor, disse aqui, que quando ela faz isso, quando a mulher faz isso, ou quando o marido faz isso, especialmente, quando o homem queixa, da esposa dele, com uma outra mulher, você já pensou, rapaz, não aceita isso, não irmãzinha, manda esse sujeito, ir andando, manda ele chorar, lá no pé do cruzeiro, para lá, no meu ombro, aqui não, amiguinho, sai fora, não tem nada a ver, com mulher sua, que não está dando certo, com você, que vocês estão se danando, por lá, rapa, fora aqui da minha casa, em nome de Jesus, haja sim senhor, manda embora, fuja da aparência do mal, e você esposinha, se você for falar, do seu marido, com outro homem, você já parou, para pensar, queixar dele, você já pensou, com quem você está falando, você sabe, o que está na cabeça, desse marido, você sabe, o que ele está escutando, você sabe, qual é os planos dele, que ele está fazendo, você já pensou, você está se expondo, a ele, para ele cantar você, porque ele pensa assim, nossa, vem falar do marido dela comigo, bem que eu se espetava, nossa, está para mim, você não conhece homem senhor, homem é bicho ruim senhor, fica com isso com você, viu, seja a sepultura, das falhas do seu marido, das falhas da sua esposa, acerta isso, no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus Cristo, estamos terminando senhor, só me parece, aqui mais uns 30 parábios, não brincadeira, aqui senhor, olha aqui, estou terminando, quando alguém, que pretende, agora eu passei, para um outro livro, testemunhos seletos, volume 2, página, 234, quando alguém, que pretende ensinar a verdade, inclina muito, a estar na companhia, de uma moça solteira, ou de uma mulher casada, e se em confiança, chega até lhe colocar as mãos, ou se entretenha miúdo, em conversações íntimas com ela, a cautelaivos contra ele, os princípios puros da verdade, não está arraigado na sua alma, essa pessoa, não está em Cristo, nem Cristo está nela, necessita de uma legítima conversão, para depois Deus aceitar o seu trabalho, rapaz, isso aqui é certo demais, aqui diz que quando um homem, que diz que pretende ensinar verdades, aqueles que ocupam aqui o púlpito, como ministros, mas diz que gosta muito, de estar na companhia de moças, na companhia de mulher casada, e diz que em confiança, chega até lhe colocar as mãos, rapaz, diz que é para ficar de olho nele, e sai fora, fica de olho nele, fica observando ele, viu, fica de olho nele, porque ele vai trazer problema, porque aqui diz que Cristo não está nele, Cristo não está nele, ele também não está em Cristo, e o trabalho dele só será aceito, depois que ele tiver uma legítima conversão, que os obreiros, que os obreiros observam as fronteiras do recato, nada deixando acontecer, de que o inimigo possa tirar vantagem, se começarem a dirigir suas tensões um ao outro, tratando com particular atenção aos preferidos, e usando palavra lisonjeira, Deus lhe retirará dessa pessoa, o seu santo espírito, minhas irmãs, não vos excedais em atenções, nem lisonjeis a pobre homens falíveis e mortais, seja moços ou velhos, casados ou solteiros, não lhe conheceis as suas fraquezas, porque vós não sabe, que esses louvor, que essas lisonjeis, que vós teceis ao redor deles, venham determinar sua ruína amanhã, cuidado irmãozinho, em nome de Jesus, elogia seu esposinho, abajula seu maridinho, viu, cuida dele, fica esperta, a concorrência aí fora, toma loucura, viu senhoras, a serva do senhor é instruída a dizer, e o vosso servo, esse pecador, que ama vocês, também quero vos dizer nesta noite, zela do maridinho, zela do esposinho, cuida dele, tira essas arengas, tira esses caprichos do meio de vós, vós não é criança, tira, tira essas picuinhas, tira essas tolices, ama o vosso maridinho, ama a vossa esposinha, faça plano, para a felicidade dela, dele, quando moços, ou mesmo pessoas casadas, revelar inclinação, para descobrir vosso segredo de família, cautelar-vos, cuidado, não conta segredo de sua família, para ninguém, isso é um negócio muito particular, muito melindroso, viu senhor, boca calada, é como diria meu velho pai, o meu pai dizia que boca fechada, não entra mosquito, a minha mãe dizia que quem conversa demais, mas ela não dizia que era da bundinha cavalo, ela dizia que era da bundinha o capeta, já é direto ele, sabe, viu querido, quando alguém vos manifestar desejo, de possuir a sua simpatia, devem saber que é hora de vos pôr sobreaviso, aqui ainda diz mais senhor, estamos terminando agora, os que ocupam os púlpitos, sagrado, como ministros, devem ser homens de uma reputação, sem defeito, sem mácula, as suas vidas devem ser impolutas, superior a tudo que tem aviso de impureza, não arrisqueis a vossa reputação, aventurando no caminho da tentação, e quando a mulher apertar a sua mão, e parece que não quer retirar mais, a retirar e vos prontamente, salvando ela do pecado, e se ela vos manifestar uma afeição inébita, queixando que o marido dela não ama ela, não tenta suprir essa necessidade, essa falta, cuidado, não tente, se vier alguma, meu queridinho, clamando o marido, eu estou tão carente, moço missionário, só precisa de ver, meu esposo é assim, meu esposo é bruto, nessas alturas, você já está saindo, você já está correndo, sai fora, não tenta suprir essa falta, porque quem mandou, sai fora, não tenta suprir essa falta, porque quem mandou escrever isso, tem juiz, ele sabia, quantas vêm reclamar, só precisa de ver, o que eu estou passando, o que eu tenho com isso, eu vou fazer o que, suprir essa falta, eu não posso, porque eu sou um servo de Deus, eu tenho minha fofinha, eu vou fazer o que, aconselhar ela para largar o marido, ela vai contar para o marido, ele vem me caçar na rua, e me dá um pau aí na rua, para prender a mulher, que aconselhar a mulher minha, para largar eu, viu, se ela, se ela, clamar do marido, dizendo que ele não a ama, não tentei suprir essa falta, não tentei, apontai essas pobres almas, para nosso Senhor Jesus Cristo, é o único, que pode resolver o problema, é o único, puja da aparência, Senhor do mal, se colocar e se entrar, era isso que pregava, nas décadas de 60, e a gente ficava esperto, Senhor, misericórdia, eu às vezes escutava sermão na igreja, Senhor, que eu perdia até o rumo de casa, sério, aqueles anciãos, aquelesão vestido de ternos pretos, camisas brancas, aquelesão levava aqueles montes de livro, para os púlpitos, Senhor, aquelas pias, e a gente já começava a tremer nos bancos, e eles rasgavam essas mensagens em cima, Senhor, que você saia molhado, de suor, Senhor, você tomava coletivo, pensava que estava indo para cá, você estava indo para outro destino, agora hoje, Senhor, não tem pregado isto, e por isso, querido, nós está sofrendo, do jeito que está sofrendo, isso aqui são verdades, que nunca perderão seus valores, Senhor, nunca, fuja, de toda aparência do mal, e Deus abençoa você, abençoa você, mocinha, abençoa você, rapaz, eita rapaz, pede a Deus juízo, pede a Deus discernimento, pede a Deus luz, e você, irmãzinhas, cuidado com os atrevimentos, cuidado com as ousadias, cuidado, você pode ser amiga, você pode cumprimentar, pode pegar na mão sim, o que tem, ninguém está de mal, ninguém não, mas cuidado, muito recato, muito cuidado, e fica de olho nos paroleiros, meu Senhor, quando vocês veem eles aí, está todo mundo aqui dentro da igreja, está de papinho, cuidado, os mineiros, tem um ciúme miserável, Senhor, rapaz, chega perto de mineiro, lá junto de Maria, o cara logo mostra as presas, logo mostra as unhas, pode ser quem for, e o bom baiano, Senhor, por ser muito amáveis, muito amoroso, às vezes, naquela confiança, Senhor, a vez descuida, e vê os tolos sem juízo, sem nenhuma noção do que é certo, do que é errado, mulher dos outros, é perigoso demais, Senhor, respeita-o, sai fora, eu, reconheça seu lugar, reconheça, reconheça seu lugar, reconheça seu território, fique esperto, abre seus olhos, eu quero orar por você, amigo, nessa noite, eu sinto o desejo, Senhor, de orar por você, antes da oração, a irmã Irene, vai cantar um cântico para nós, aguenta mais um pouquinho, hoje é festa do Senhor, vocês estão felizes? Eu estou tão feliz, vocês nem imaginam, eu sinto que Deus está aqui conosco, eu gostaria de fazer uma oração, tão especial por você, você que tem, quem sabe, de repente, descuidado nesses particulares, não é para você sair daqui zangado, triste não, você meu velho, você meu, meu ancião, você meu, meu, minhas cãs, meus cabelos brancos, assim, como eu, me guarde os brancos, às vezes você tem descuidado, distrai, distrai, a Bia vai levando o negócio, a amizade está boa demais, está bom demais, está gostoso demais, quando pensa que não, você está dando tapinha, de repente está puxando o cabelo, de repente está dando beijinho, viu querido, e de repente está abraçando, e aí amigo, o Espírito de Deus, vai se mandando, mas eu quero orar por você, nessa noite, eu quero fazer uma oração, toda especial por você, eu não sou muito, de fazer apelo, vocês já observaram, porque eu me sinto muito fraquinho, sei lá, mas enquanto a irmã estiver cantando, se você sentir necessidade, que eu olho por você, de repente você tem aí um, um fraco, eu não sei qual é o fraco seu, mas você sabe, você sabe, onde é que a coisa aperta em você, você sabe, enquanto a irmã estivesse cantando, eu gostaria que você se manifestasse, se colocando em pé, sei lá, às vezes até caminhando um pouquinho, assim um pouco, um pouco meio apertado, né, nossas visitas também, eu quero orar por você, os amigos aí, os meus contemporâneos, as nossas idades, que se bate aí, os 63, 65, viu, não tem segurança não, às vezes você pensa assim, mas eu já estou tão velhinho, eu estou com o rostinho tão enrugadinho, eu estou com os cabelos tão branquinhos, eu estou isento, eu estou vacinado, grande engano, belo engano, não é que ninguém vai gostar de você não, viu meu velho, não é que mocinha vai amar você não, 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 mocinha não está caçando velho não, viu querido, mas é o diabo, quer derrubar você, quer botar você no chão, botar você na lama, quer tirar você da igreja, tirar você do seu cargo, que você é tanto preza, já pensou no senhor, o diabo derrubar a gente, o pregador, meu Deus do céu, já pensou se eu souber amanhã, ah não, senhor, eu quero que um da morra hoje, senhor, querido, eu quero que uma carreta, com 30 toneladas, passe em cima, a hora que eu estiver sozinho, com a minha esposa, e com as pessoas que eu estou levando, não, mas que eu estiver sozinho, que ela passe em cima, e que eu fique irreconhecido, e que não tenho condições nem de enterrar, se Deus ver, senhor, que vai acontecer uma desgraça dessa comigo, e que eu vou perder 40 anos, senhor, de tanto sofrimento, de tanta lágrima, ore por mim, amados, porque o diabo está de olho, ele não respeita ninguém, ninguém, então, se você tiver necessidade, aí, de uma oração, eu quero orar por você, eu sinto o desejo, quando a irmãzinha estiver cantando, você se põe em pé, às vezes, até caminha um pouquinho, se quiser, e eu quero fazer uma oração, todos os pessoal, para você nessa noite, eu sinto que Deus quer, eu oro por você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Amém. Preciso ouvir a voz de Deus, saber o que Ele quer de mim, Preciso aprender a depender de Deus, cada vez mais, Preciso andar debaixo da unção, do meu Senhor, Preciso ser mais servo, e servir, com muito mais amor, Preciso ouvir Deus me falar, ainda que Ele vai, me corrigir, Preciso aprender, ao ser fiel, até o fim, Preciso andar debaixo, de Sua poderosa mão, me abandonar, nos braços de Jesus, em plena adoração, e aí, eu sei, que nada neste mundo, pode me atingir, e aí, eu sei, que venço as fraquezas, que há em mim, naquela cruz, abriste os braços, e venceste tudo, maior amor, não há, Jesus, tu és, tu és, tu és, maravilhoso, maravilhoso, e aí, eu sei, que nada neste mundo, pode me atingir, e aí, eu sei, que venço as fraquezas, que há em mim, naquela cruz, abriste os braços, e venceste tudo, maior amor, não há, Jesus, tu és, maravilhoso, preciso, preciso ouvir, a voz, de Deus, preciso ouvir, Deus, me falar, me falar, Jeremias 15, 19, lá está escrito, que se nós, apartar, apartar, o precioso, do vil, nós seremos, a boca do eterno, amém? É, glória, Jeremias 15, 19, se nós, apartar, o precioso, do vil, nós seremos, a boca, do Deus eterno, seremos, profetas, é, Deus quer nos usar, Senhor, Ele nos ama, amanhã, declara-me, o que tens em casa, é a mensagem, poderosa, é a mensagem, forte, e você vem, em nome de Jesus, amanhã é decisivo, amanhã o milagre, vai, cair aqui, conosco, nessa igreja, em nome de Jesus, fecha os olhinhos, Papai Eterno, muito obrigado, mesmo Senhor, pela beleza, da Tua Palavra, obrigado Deus, pela Bíblia, e pelo Espírito, de profecia, aprendemos, nessa noite, Pai, essa exortação, forte, para nós, fugir, da parede do mal, fugir do mal, fugir, do terreno, encantado, do demônio, abençoa, nossas filhas, Senhor Jeová, as esposas, aqui, desta igreja, este povo, amoroso, carismático, bondoso, hospitaleiros, ó Deus, que nós possamos, ter discernimento, Senhor, que não sejamos, todos, que nosso desconfiômetro, esteja sempre ligado, meu Pai, ligado nos céus, ó Deus, não a retira de nós, o Seu Santo Espírito, por favor, Deus, conserva esta igreja, Senhor, se preguei, nessa noite aqui, Deus Santo, para pessoas, que tem descuidado, nesse particular, que tem brincado, tem feito besteira, não tem juízo, não tem discernimento, dessas pessoas, juízo, Pai, que essa licenciosidade, Deus, que essas liberdades, desapareça, que nós possamos, observar o nosso território, Senhor, que nós sejamos, recatados, que nós possamos, observar as fronteiras, ó Deus, traga-nos daqui a pouco, na parte clara, desse dia, para continuar, te adorando, Senhor, e que domingo, Deus Santo, a tarde, Senhor, que a tua igreja, toda em peso, esteja aqui, Senhor, que nós possamos, de novo, fincar a estaca, aí, estes marcos, Senhor, e caminhar, firme de novo, ó Deus, abençoa, nossa água, abençoa, nosso pão, abençoa, nossa saúde, e batiza, nós, Senhor, com seu Santo Espírito, é no nome de Jesus, Senhor, é que nós te pedimos, e te agradecemos, hoje e para sempre, amém, e amém, aleluia, Senhor, glória a Deus, amém, que Deus nos abençoa, amados, vão em paz, em nome de Jesus, saiam-se, calmos, reverentes, vão em paz, vocês serão guardados, aí pelo caminho, o inimigo não terá poder, de tocar em ninguém, em nome de Jesus, amém, e amém. Torna meu coração, tua morada, venha e preencha, todo o meu ser, molda-me, a cada dia, até meu coração, se tornar, tua morada, ou torna meu coração, tua morada, venha e preencha, todo o meu ser, e de, não, até meu am provado, tão④, curando, agora eu. Temana-o livro, eu tenho, tuoo, eu tenho,